Olá, alunos! Bem-vindos! Eu sou Eliane Machado, professora English, e essa é a videoaula do segundo bimestre do módulo 2 do Ensino Fundamental das Unidades Escolares da GESP. In this video lesson, nesta videoaula, você vai aprender the Present Continuous Tense, um tempo verbal literalmente da hora, além de poem, note, and short messages. Há muito o que aprender. There is a lot to learn. Let's go! Jeremiah é um rapaz maneiro, daquele tipo cabeça feita, sabe? Ele acorda cedo, escova os dentes, toma banho, toma um café rápido e lava ele. Para onde ele está indo? Ah, ele está indo para o trabalho agora. Essa frase é bem interessante para o nosso estudo, porque ela expressa o que o Jeremiah está fazendo neste exato momento. Ele está indo para o trabalho agora. A locução verbal está indo, expressa uma ação que está em curso no momento da fala. Na verdade, estamos falando sobre o presente contínuo. Em inglês, ele é chamado de The Present Continuous Tense, ou Present Progressive. Você já ouviu falar no Present Continuous antes? The Present Continuous é o tempo verbal usado to show that an ongoing action is happening now, para mostrar que uma ação está acontecendo agora, no momento da fala, ou agora em um sentido mais amplo, como por exemplo, estou estudando direito neste ano. The Present Continuous também pode ser usado to show that an action is going to take a place in the near future, para mostrar que uma ação ocorrerá em um futuro próximo. A estrutura deste tempo verbal pede o verbo estar. Você se lembra como é esse verbo em inglês? É o verbo to be. Vamos relembrar a conjugação do verbo to be, então. I am, eu estou. You are, você está ou vocês estão. He is, ele está. She is, ela está. It is, ele ou ela está. We are, nós estamos. They are, eles ou elas estão. Agora que você já relembrou o verbo to be, ficará mais fácil para você usar o Present Continuous corretamente. Memorize esta fórmula. Verbo to be mais gerúndio do verbo principal. Precisa relembrar o que é gerúndio? Gerúndio é a forma nominal do verbo que indica continuidade. Veja os exemplos. Levando, estudando, vendendo, entendendo, saindo, ouvindo, pondo. Notou a terminação ndo em todas as formas verbais? Escrever um verbo em português no gerúndio é acrescentar ndo ao final do verbo. Enquanto que no inglês a terminação é ing, veja, levando, taken, estudando, studying, saindo, living, ouvindo, hearing, pondo, putting, entendeu? Resumindo, então quando eu preciso dizer que algo está acontecendo no momento em que eu estou falando, eu devo usar o Present Continuous. Você se lembra daquela frase do início da nossa conversa? Ele está indo para o trabalho agora. Nós já sabemos que ele está indo. Mas ele está indo quando? Não é agora. Então a ação está em curso. Ela está acontecendo no momento da fala. E isso é Present Continuous. E como escreveríamos essa frase em inglês? É só aplicar a fórmula. Verbo to be mais gerúndio do verbo principal. Observe. Ele está indo para o trabalho agora. He's going to work now. O verbo to be mais ing ao final do verbo principal. He is going to work now. Veja mais exemplos. I am studying. Eu estou estudando. He is working. Ele está trabalhando. She is reading. Ela está lendo. It is raining. Está chovendo. They are cooking. Eles estão cozinhando. We are writing. Nós estamos escrevendo. Uma coisa que não posso me esquecer de te dizer é que com esse uso, o Present Continuous costuma vir acompanhado de palavras, de expressões como now, agora, at the moment, no momento, right now, agora mesmo, neste instante. Veja nestas frases. My classmates are studying now. Meus colegas de sala estão estudando agora. They are traveling at the moment. Eles estão viajando no momento. Um outro ponto importante é que podemos usar o Present Continuous, sem medo, para expressar o futuro. Mas, devo lembrar que você terá de usar também uma expressão de tempo que indique futuro. Observe. I am traveling to Italy next year. Vou viajar para a Itália no ano que vem. We are having dinner together tonight. Nós vamos jantar juntos hoje à noite. She is starting a new job next week. Ela vai começar um trabalho novo na semana que vem. Achou isso confuso? Então, vamos comparar duas sentenças. They are studying English at the moment. Eles estão estudando inglês neste momento. E a segunda oração é They are studying English next year. Eles vão estudar inglês no ano que vem. Veja que na primeira They are studying English at the moment. A expressão at the moment deixa bem claro que a ação study English está acontecendo neste momento, agora. Eu sei que agora, que neste momento, eles estão estudando inglês. Já na segunda They are studying English next year. O next year nos informa que isto é algo para o ano que vem. Eles vão estudar inglês no próximo ano. Percebeu que são dois momentos diferentes? O agora e o futuro. Estes dois momentos em inglês podem se valer do mesmo tempo verbal. Present Continuous. A única diferença é a expressão de tempo. É o advérbio de tempo. At the moment. E next year. Esse tempo também pode ser usado para perguntar ou mostrar que algo não está acontecendo agora. Eu estou falando sobre the interrogative and the negative forms. Para perguntarmos se algo está acontecendo agora, nós fazemos uma inversão entre o verbo to be e o sujeito. É fácil, veja. Vamos usar aquela nossa frase exemplo. He is going to work now. Eu havia dito sobre uma inversão do to be com o sujeito, não foi? Então, veja como fica. Is he going to work now? Viu? Eu coloquei o to be antes do sujeito desta frase, que no caso é he, é ele. Resumindo, para fazer uma pergunta sobre algo que esteja acontecendo, colocamos o to be na frente do sujeito. Quer mais exemplos? Is she studying English at the moment? Ela está estudando inglês no momento? Are you learning this lesson? Vocês estão aprendendo esta lição? Para você dizer que algo não está acontecendo neste momento, é mais fácil ainda. Basta que você use a palavra not após o verbo to be. He is not going to work now. We are not having dinner together tonight. I am not traveling to Italy next year. Mudando de assunto agora, deixa eu te perguntar. Você sabe qual é a maior forma de contato com a língua inglesa aqui no Brasil? Conversas com nativos? Filmes? Canções? Certamente é através das canções, através das músicas. Basta ligarmos o rádio, assistirmos a um filme ou novela, ou até mesmo pelo celular. Ou campanha publicitária. Lá estão elas, as músicas. Muitas vezes, o ritmo, a melodia, ou o refrão, tem um apelo tão forte que não conseguimos esquecê-lo nem por um instante. Mesmo sem entender o que a letra da música diz, não é mesmo? Você já percebeu que songs are very similar to poems? Que as canções são muito semelhantes aos poemas? Ambos têm como maior objetivo alcançar a sensibilidade de quem ouve. Outra semelhança é a utilização de recursos expressivos, como verses, que são versos, stensas, as estrofes, and rhymes, rimas. Verse é cada linha do poema. Stensas, um grupo de verses separados. Uns dos outros, por um espaço em branco. Rhymes são repetições de sons idênticos ou parecidos no final de cada verso, no final de cada verse. Rhymes give sonority, rhythm, and musicality. As rimas proporcionam sonoridade, ritmo e musicalidade aos termos poéticos. Nas canções e nos poemas, chamamos aquela voz que expressa o que o poeta ou o que o autor querem dizer, de speaker. É o eu lírico. É como se fosse o narrador de um poema. Agora, compreender a musica ou a poem em inglês parece uma tarefa muito desafiadora para você? Preste atenção nestas dicas. Elas serão úteis não só para que você entenda estes gêneros textuais, mas com vários outros textos em inglês. Tente identificar o tema, o assunto, o assunto principal do poema. Neste poema, podemos constatar pela repetição da palavra friend, que se trata de amizade. Procure por palavras cognatas no texto. Palavras cognatas são palavras parecidas com português. No poema, vemos a palavra pure, que se assemelha à palavra puro e faz referência à palavra feelings, sentimentos. Daí, já podemos deduzir o sentido do verso. Tente fazer conexões entre as palavras que você conhece no texto. Na maioria das vezes, não é essencial saber todas as palavras de um texto para compreender o seu sentido. E os bilhetes? Quem ainda não escreveu algum bilhete por aí? Os bilhetes e as mensagens curtas têm estruturas semelhantes na língua portuguesa e na língua inglesa. Geralmente, em geral, esses textos, esses textual genres, transmitem short messages, ou mensagens curtas, sem muito detalhe, sem muitas informações. Por isso, para compreendê-los, as dicas de leituras ditas minutos atrás nesta aula, devem ser utilizadas. Reconhecimento de cognitive words, palavras cognatas, aquelas palavras parecidas com português. Reconhecimento de palavras mais comuns para a construção de sentido. Neste exemplo, observamos os seguintes elementos. Para compreendermos bem a mensagem, é importante reconhecermos as seguintes palavras. Podemos concluir, então, que este bilhete, this note, foi enviado from a friend, de uma amiga, Susan. A outra, que é a Jane, para lhe parabenizar pelo seu birthday, pelo seu aniversário. Jane é uma amiga muito especial, e Susan deseja a Jane tudo de melhor, dizendo, I wish you all the best. Prezados alunos, nossa videoaula termina aqui. Foram vários assuntos. The present continuous tense, afirmative and interrogative in negative form. Song and poem, and short messages. Essa videoaula acompanha a sua OE, e lá há vários exercícios para a sua prática, e ainda mais conhecimentos. Não deixe de conferir e de se exercitar, afinal, Pratsy is the best master. Bye! OE, e aí? OE, e aí? E aí? Obrigado.